Olá, boa noite. Você já ouviu falar da geração Neném? Eles são cerca de 5 milhões de jovens brasileiros que nem trabalham, nem estudam. Por isso, são conhecidos como geração Neném. Mas quais são as causas e as características dessa geração? Para responder essas perguntas, nós recebemos Marisa Tavares Lima, que é psicóloga e professora da PUC Minas. Seja bem-vindo ao nosso Palavra Cruzada. Esse nome é meio curioso, mas a história não é muito engraçada. Exatamente. Tem muita gente em casa que vai se identificar nessa geração, mas qual é a principal característica dela? Bem, você disse aí, nem estudam, nem trabalham. Agora, existe um outro rótulo também para essa geração Neném, que é a geração perdida. Que é aquela geração cuja perspectiva de futuro se tornou tão amarga, tão difícil, difícil, que aí as pessoas, de certa maneira, elas desanimam. E aí acontece esse nem estudar e nem trabalhar. E ficar esperando o que vai acontecer na vida. É, vamos pegar esse pessoal. Não fica à toa, não. O Palavra Cruzada está no ar. Participam deste programa as jornalistas. Entre mulheres aqui, a jornalista Luciene Câmara, que é repórter do jornal O Tempo. Nós convidamos também, de volta, a Palavra Cruzada, a Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia. E nós convidamos a editora-geral da revista Presença Pedagógica e também da revista do professor Rosângela Guerra. E convido você, nosso telespectador, a participar dessa discussão, fazer o seu comentário, trazer a sua opinião. Se você conhece casos e quer participar, esse programa é gravado, mas a nossa interação não fica limitada à gravação. Você pode entrar nas redes sociais durante o nosso programa, elas vão aparecer aí no seu vídeo. E eu faço desde já o convite às nossas convidadas para que nós possamos continuar essa discussão. Tão boa hoje ter a rede social, né? Para dar mais vida àquilo que nós estamos produzindo agora. Mais uma vez, obrigado. Sejam bem-vindas ao Palavra Cruzada. Eu fiquei um pouquinho assim, Rosângela, Marisa, fiquei assim preocupado com o final da sua resposta, a sua primeira pergunta. Ou seja, nós estamos vivendo um problema, acaba virando uma angústia pessoal, a pessoa desiste, é mais ou menos essa uma das características? É, em alguns casos isso acontece, um número significativo de casos, né? Porque essa, há uns anos atrás, uma boa quantidade de anos atrás, era até muito comum se perguntar para uma criança, por exemplo, assim, o que você vai ser quando crescer? Essa é uma pergunta importante que pais podem e devem fazer as crianças. Justamente porque ela joga a criança, joga o jovem, no caso também, para um futuro. O que eu vou fazer no meu futuro? O que será do meu futuro? E o que acontece com essa geração, que a gente está chamando de geração neném, é que há como que um espanto diante de uma certa dificuldade de projetos. Os projetos vão ficando impossíveis, muitas vezes, as exigências profissionais, as exigências do mercado de trabalho são muito intensas, são muito grandes. E o que acontece, a gente com certeza vai conversar muito sobre isso, mas o que acontece? Esses jovens se veem com poucas possibilidades de corresponder, por N razões, por dificuldades na escola, por dificuldades financeiras, por, provavelmente isso vai aparecer aqui na nossa conversa, a gravidez precoce, pela questão da inserção no mundo das drogas. Então, assim, há uma série de contingências que muitas vezes faz com que esses jovens se assustem. Eu prefiro ficar criança, e aí, eu ficando criança, inclusive tem um estudo que também foi feito, chamado, que era o complexo de Peter Pan, que era isso, a criança eterna. Essa criança eterna vai ficar o quê? A dependência dos pais. E é uma porta para a violência, né? Sim. Principalmente falando de adolescentes, aí uma porta, o caminho mais fácil é a criminalidade, né? É muito comum. Infelizmente, isso é alguma coisa que se percebe. Mas os grupos do neném estão necessariamente relacionados à pobreza ou não? Quem são esses jovens? Eles pertencem a quais classes sociais normalmente? Tá. Então, aí, a gente tem que separar, né? Porque existe, sim, uma quantidade grande de jovens, que são jovens de baixa renda, são jovens... São a maioria, né, Marisa? Assim, em termos estatísticos, me parece que esses são a maioria. São a maioria. Em termos estatísticos, sim, os estudos mais recentes mostram isso. Mas pode continuar, interrompe. Mas há uma quantidade significativa de jovens, inclusive, assim, jovens de classe média, média alta, que conseguiram, inclusive, se formar em cursos superiores e que não encontram a possibilidade que eles gostariam ou que eles pretenderiam quando eles ingressaram. O mercado de trabalho está mais exigente. E aí, o que que acontece? O diploma, entre aspas, ele não representa o que ele representava no passado, porque o diploma era quase que sinônimo de emprego, né? Há 20, 30 anos atrás, você ter um diploma de graduação significava que você tinha, com certeza, a possibilidade de trabalho. Isso hoje não é mais assim. Não apenas porque aumentou o número de escolas, o número de cursos profissionalizantes e de nível superior, mas também porque, como aumentou esse número, muitas das escolas são escolas ruins. Infelizmente, isso é verdade. São escolas fracas que, na verdade, não preparam no nível que o mercado de trabalho está demandando. Então, a gente tem um número também expressivo de jovens que estão formados, que ficaram na dependência dos pais ainda. O que que acontece? E isso aí também é outra coisa, que não chega a ser a geração nem-nem, porque são aqueles que vão postergando o ingresso oficial no mercado de trabalho, que acabam uma graduação, por exemplo, e aí vão para uma pós-graduação, vão para o mestrado, vão para o doutorado, estão lá com seus 30, mais de 30 anos e ainda não se inseriram profissionalmente. A gente pode falar que em alguma ou outra situação há também a preguiça, nós não podemos nos furtar a essa discussão. Nesse grupo, tem alguém que é do grupo da preguiça, que realmente não quer uma situação definitiva, que quer ficar a vida inteira no provisório? Tem isso? Pode. Isso se percebe, sim. A gente tem notícia, tem alguns estudos que mostram isso, que há aqueles que se acomodam. Quer dizer, é muito mais fácil eu não ter o compromisso de assumir a minha própria vida, de ser responsável pelos meus atos, de, por exemplo, criar família. Há alguns casos em que os jovens se casam ou se ajuntam e continuam morando na casa dos pais. Os filhos vêm e continuam morando na casa dos pais. Quer dizer, é cômodo. É uma situação cômoda. Agora talvez aprofundemos mais no final do programa, mas só para encadear nessa questão, de que forma as relações familiares levam a essas situações? Porque aí independe do grupo social, né? Se é mais pobre, se é mais rico. Como é que as relações familiares levam a essa situação do neném, que apareça um jovem neném em casa? Você traz uma questão muito importante. Eu percebo o seguinte, mães principalmente, talvez mais do que pais, as mães elas são muito acolhedoras, né? O Papa agora, quando veio aqui no Brasil, ele usou uma expressão que eu achei muito interessante, falando, vou fugir um pouquinho, mas eu acho que vai ser interessante. Ele falou que a igreja é mãe e ele usou muito esse movimento, sabe? Assim, de dizer que é aquela que acolhe, que protege, que abençoa. Então, muitas mães assumem tanto esse lugar que elas não deixam que o filho, de fato, cresça e que se torne um adulto independente. Ele continua, de alguma maneira, com a ligação quase que de um cordão umbilical, né? E esse cordão umbilical, se de um lado ele é muito confortável, né? Para quem está vivendo essa situação, quer dizer, eu recebo tudo, eu tenho casa, comida, roupa lavada e passada e eu não preciso, na verdade, de me esforçar, tá? Existem, por outro lado, isso pode representar, inclusive, um problema do ponto de vista dessa mãe que não consegue se desligar desse filho e permitir que esse filho, de fato, cresça e se responsabilize por si próprio e pelos seus próprios atos. Agora, Marisa, tem papel da escola também, né? Porque a gente até fez uma reportagem recente de uma pesquisa da UFMG que mostra que 55% dos adolescentes têm uma percepção negativa de si mesmo. E isso, em grande parte, porque muitas vezes eles não encontram na escola, que é um ambiente de coletividade, socialização, oportunidade de mostrar e perceber seus talentos. Então, isso também interfere nessa geração neném? Deixa eu aproveitar aqui, porque a Rosângela, desde o início, está tentando incluir isso aí. Falou de escola, ó. Falou de escola, pronto. Não, eu fiquei pensando o seguinte, não sei se a Marisa concorda comigo, mas talvez falte a resposta para essa pergunta. Estudar para quê? Sim. Né? Então, a escola precisa ter um significado, não é isso? Sim. E gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Por que a escola hoje, ela não está no foco de interesse do jovem? Porque está nesse 55%, né, que a Lucênia acrescentou? É, até daí eu fiquei curioso. É, o que eu percebo, né, e o que eu já andei lendo a respeito, estudando a respeito, é que existem muitos outros atrativos que a escola não acompanha. Nós temos um mundo muito tecnológico. Hoje em dia, você pega uma criança de dois, três anos, às vezes até de menos, que tem um tablet e que manipula esse tablet com a maior facilidade. E ajuda os pais quando eles se embolam, né? Exatamente. É, Henrique. Não é? O meu lá de três. Exatamente. Então, o que acontece? A escola, e aí a gente está dizendo da grande maioria, é lógico que há exceções, né? Nós temos escolas que estão muito bem dotadas do ponto de vista tecnológico, e que vêm acompanhando isso, etc. Mas não é, infelizmente, a maioria das escolas do nosso país, especialmente as das periferias. Uma vez, eu li no Twitter, de uma educadora, ela fez um comentário interessante. Ela disse assim, que a escola é analógica e o aluno é digital. Sim. E que começa daí a incompatibilidade entre eles. Tem um fundo de verdade, não tem? Ah, com certeza. Com certeza. Então, o que acontece? Essa criança, esse jovem, ele não quer ir à escola. A escola não tem atrativo suficiente. Ele vai aprender coisas na escola que ele considera que não tem significado para ele. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer se eu aprender isso assim, assim? Aí fica só aquela questão da cobrança, né? Quer dizer, você tem que aprender, porque isso é um conteúdo que vai ser avaliado. E se ele vai ser avaliado, você precisa se haver com ele. Marisa, deixa eu aproveitar e tentar, de tudo isso que a gente colocou, eu fiquei pensando em algumas questões. Primeiro, até trazer aqui uma consideração. O Vander, o jornalista Vander Verônica, que até já participou do programa, ele lembrou muito bem isso. Olha, vocês estão falando da geração Peter Pan. Quando você se referiu à geração Peter Pan, o mesmo comentário do Vander, eu me lembrei de quantas vezes a gente passa nas ruas e vê marmanjos soltando pipa. Não estou te xingando, não, mas a princípio parece estranho, causa uma estranheza, assim, uma pessoa bem mais velha, às vezes quase na idade da gente, soltando pipa no meio do dia, assim, quatro horas da tarde. Você fala, gente, mas que bom, né? Mas por outro lado... Que bom por lá, por outro lado. Eu fiquei pensando assim, eu ia fazer uma pergunta no sentido dos programas de transferência de renda, de inclusão. Se deu para perceber, por exemplo, quando foi criado lá atrás, o Bolsa Escola, antes do Bolsa Família, a tentativa era permitir que os jovens não chegassem ao mercado de trabalho ou precisassem ir ao mercado de trabalho para complementar a renda para que eles pudessem estudar. Sim. Dá para perceber que algum reflexo, ou vamos dizer, o desinteresse superou a ação governamental? É, é uma pergunta complexa essa que você faz. Agora, o que eu percebo, assim, do ponto de vista da maioria dos jovens, vai mais nessa direção. A escola não está conseguindo suprir essa carência. Nem a faculdade, talvez. Nem a faculdade. Porque há uma distância bastante significativa entre os conteúdos que são apresentados, mesmo nas universidades, e aquilo que o mundo do trabalho está exigindo. Eu falei esses dias, comentei talvez até aqui em um dos nossos programas, que é incrível como que a faculdade tem uma capacidade de transferência de conhecimento, mas não transfere, por exemplo, a mínima relação interpessoal, a mínima capacidade de empregabilidade, o mínimo critério de como conviver na empresa. Eu falei, gente, passou da hora de alguém incluir na disciplina, olha, trabalho, como trabalhar? Alguém já pensou? Porque tem um monte de gente que formou e nunca trabalhou. Sim, sim. Aí chega no mercado de trabalho e toma para todo lado. Não dá conta, né? E aí, voltando àquelas questões que a gente colocou, inclusive do que você traz, né? Sobre a relação mãe-filho e etc. Quer dizer, a primeira relação que se estabelece de hierarquia é dentro de casa. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, etc., eles são hierarquicamente, estão hierarquicamente acima de mim, que sou criança, né? Então, assim, se isso é, de certa forma, bem aprendido, isto aí vai facilitar, vamos dizer assim, a relação com os superiores dentro do mundo do trabalho, tá? É muito comum ou é significativamente comum que alguém que tenha essa relação de está tudo pronto para você, está tudo dado a você, você não precisa buscar, você não precisa lutar pelo que você está querendo, quer dizer, isso vai redundá-la no mercado de trabalho. Essa pessoa não vai ter resistência à frustração, essa pessoa vai ter pouca capacidade de diálogo, porque é só o vem a nós, não é o vosso reino nada, né? Como se diz aí numa linguagem comum. É, ou seja, a gente está diante de um problema que precisa realmente ser muito bem estudado, né? Me recordei que de outras situações que a gente cobre todo dia e percebe, esses programas, e até são muito benéficos, por exemplo, de garantir e tirar as pessoas da extrema pobreza. Então, a pessoa recebe ali uma garantia. Eu fui fazer uma matéria no interior e descobri que o interior estava tendo uma grande dificuldade de mão de obra nas áreas rurais. Sim, muito demais. E aí fomos tentar entender isso, conversar com o sindicato rural, mas de onde vem a explicação não é possível. Isso acontece. Às vezes a pessoa fala, mas é por causa do Bolsa Família. Exato. Nem tanto. É, também. Mas tem ali, por exemplo, um grande programa importantíssimo para a sociedade, que é, por exemplo, a garantia, a aposentadoria do agricultor, do homem do campo. Então, você tem uma família que tem dois idosos que trabalharam a vida inteira na lavoura, que tinham o direito de se aposentar e viver uma velhice grata, com dignidade. Mas, ao mesmo tempo, tem ali uma renda que permite a um monte de filhos, sobrinhos, netos, dar uma pendurada nos avós. Ou seja, o dinheiro que era para aqueles senhores viverem bem, quem sabe viajar e por aí. Não, está para sustentar uma família toda que não planta mais, não faz nada. Deixa eu aproveitar. Eu acho que nós começamos a introduzir um tema importante. Vamos fazer uma pausa rapidinha. Para você que está aí o neném, se você é neném ou não, ou se conhece algum, nós vamos fazer um breve intervalo daqui a pouquinho, a gente volta e no programa de hoje, vamos dar algumas alternativas para, vamos dizer assim, tirar esse pessoal da infância. Vamos lá. A palavra cruzada de hoje sobre a geração neném está de volta. Já respondemos essa pergunta no primeiro bloco, mas convém explicar, gente. Estão fazendo um programa sobre aqueles recém-nascidos, não. Nós estamos falando sobre neném. Nem trabalham e nem estudam. Mas é um problema social grave que precisa ser estudado. E para isso, nós recebemos aqui no estúdio, para discutir esse tema, a nossa convidada, a psicóloga professora da PUC, a Marisa Tavares Lima. Participam do programa também como convidadas as jornalistas Luciene Câmara, do jornal O Tempo, Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia e também a editora-geral da Revista Presença Pedagógica e Revista do Professor Rosângela Guerra. E você, por favor, continue participando conosco através das redes sociais, por meio daqueles endereços que vão aparecer aí no seu vídeo. Nós acabamos terminando o último bloco, falando um pouquinho de geração, de características. E aí, no intervalo, gente, quando começa a conversa, Dona Edilene me solta uma pergunta ótima, que eu a proibi, pedi para não repetir, porque ela precisa repetir para que você, telespectador, também possa acompanhar. Edilene, por favor. Que é um ponto que eu acho interessante de questionamento, é se hoje, assim, a origem desses neném não seria uma ressaca de uma geração que trabalhou muito, trabalhou desde cedo, começou a trabalhar aos 12, aos 13 anos, hoje conseguiu uma ascensão social, pode dar uma vida melhor ao filho e não quer que ele comece a trabalhar cedo, quer que ele estude mais, que ele comece a trabalhar mais tarde. Estamos vivendo este momento de uma ressaca de uma geração que trabalhou demais e hoje quer dar tudo ao filho e acaba gerando um adolescente neném. É, essa é uma visão, né, que se pode ter, eu acredito que sim, porque a grande maioria daquelas pessoas que está hoje, digamos aí, nos seus 50, 60 anos, talvez até um pouco menos, de 40 até 60 anos, é essa geração que tem essa característica que você disse, que começou a trabalhar cedo, que se empenhou muito para conseguir o que tem e que não quer ver o filho passar, ou os filhos, né, passarem por tudo que passaram, eles próprios passaram e eles pais. Então eu quero que meu filho não sofra aquilo que eu sofri, eu quero que meu filho tenha uma vida melhor do que a que eu tive. isso é sim uma vertente de olhar sobre essa questão da geração. Agora, vamos criar polêmica. Também vamos contar a história toda. A jornalista Rosângela Guerra ouviu a pergunta da Edilene, falou, eu tenho uma outra visão sobre isso, vamos ouvir primeiro a outra visão. É, mas que eu quero compartilhar com você e saber a sua opinião. Porque essa pesquisa que aponta um grande número de jovens que nem trabalham nem estudam pertencem às classes populares, né. Então não estamos falando aí de pais que trabalharam muito e que querem oferecer tudo aos filhos. Bom, o que eu pergunto é o seguinte, falta muita coisa a esse jovem, né. Falta muita coisa, porque as políticas públicas dirigidas à juventude no Brasil, elas são muito poucas e elas estão todas concentradas na área da educação. Em outras áreas, como desigualdade social, onde estão as políticas públicas? É, vamos ver como é que nós vamos lidar com essa questão. Porque na hora que você estava falando, eu já vim aqui pensando como é que eu ia lidar, não sabia onde você ia chegar, mas tudo bem. O que é que eu percebo, o que é que eu penso? Tá bom, existem poucas políticas públicas voltadas para os jovens. O ECA está aí e deu uma série de proteções aos jovens, tá. E as famílias, de certa forma, absorveram muito disso que o ECA coloca. Então, não se pode cobrar tanto do jovem, não se pode esperar tanto que ele produza, porque se ele produzir, isso pode inclusive ser alguma coisa que vá reverter de uma forma negativa para a família, porque ele está na idade de estudar e não na idade de trabalhar, tá. E o que é que acontece? A escola tem aqui tudo aquilo que a gente falou anteriormente. A escola não atrai os jovens da maneira como ela deveria atrair. A escola, ela desce empurrada, né, para a grande parte dos jovens. É um sacrifício, tá. E aí, esses jovens que não podem trabalhar e que não querem estudar, não podem trabalhar porque ainda não estão na faceta etária, e que não querem estudar porque a escola é desinteressante, porque a escola os obriga a determinado tipo de coisa que eles não querem, como é que eles vão ficar? O que é que sobra para esses jovens? E aí, eu acho que vem muito o que você falou, a questão da criminalidade, né. Muitos deles vão para a criminalidade, porque é mais fácil roubar, é mais fácil para poder ter, porque nós estamos também, nós não podemos esquecer disso, né, nós estamos na era do consumo. A sociedade só empurra a pessoa para ter. Então, é ter, é ter, é ter. É isso que mais importa ao jovem. Quando a gente falou de uma criança de 2, 3 anos que já tem um tablet na mão, quer dizer, eu quero um tablet também, tá. Não me importa como que eu vou conseguir esse tablet, eu quero esse tablet. A escola, muitas escolas hoje, inclusive escolas do interior, escolas da periferia, já estão em condição de fornecer isso para as crianças. Mas o que que acontece? Existe também um vandalismo que destrói, né. Bem, eu tenho, se você não tem, você vai querer destruir o que eu tenho. É por aí? Deixa eu trazer um outro dado para a gente pensar um pouquinho, que me chamou a atenção. Eu acho que talvez essa discussão nossa a gente consegue alinhar. Parece que, historicamente, pela primeira vez nos dados, a geração neném, o número de homens superou o número de mulheres. Sim. E aí, a gente volta para um retrato da mudança e do perfil da família brasileira, que eu gostaria que a senhora, gostaria que você nos articulasse isso aí. Por exemplo, a gente tem uma mudança agora, então, por exemplo, a mulher indo para o mercado de trabalho, a mulher sendo mais proativa, a mulher conquistando seu espaço na sociedade. E nas famílias e muitas dessas heroínas mulheres, que também aumentou muito o número de mulheres, que são chefes do lar ou as donas, não só do lar, mas não é dona de casa, é dona de tudo mesmo. E aí, vem a geração dos homens. Pergunto, esses dados estão relacionados de alguma forma? Esse aumento do número de mulheres, e aí a falta daquele referencial masculino na criação dos filhos. E aí, aquela mulher heroína, luta, conquista, leva a família. Mas faltou ali um exemplo para o garotão que está em casa. Tem a ver? Esses dados se relacionam em algum momento? É. Aí nós temos uma teia complicada, né? Porque a falta da figura masculina, ela é de significativa importância. Não apenas para os meninos, mas também para as meninas. Porque a família, e aí a gente vai entrar numa outra seara, que é a seara da família, que a gente falou um pouquinho quando nós estávamos conversando, né? Então, a família, ela tem hoje uma configuração muito diferente, né? Não estou dizendo nem que é melhor, nem que é pior. Mas é muito diferente do que era há anos atrás. E por mais que se queira pensar de uma maneira diferente, ainda é a família a responsável pela estruturação do indivíduo. Então, vamos dizer, esse vazio referencial pode ser um dos elementos que levem essa... Isso a gente está falando nos cenários, assim, né? Claro, generalizando. Eu até quero reforçar que, por exemplo, estatisticamente, no estudo da geração Neném, mostra claramente que isso é muito mais forte no norte, no nordeste. Talvez até um pouco de uma realidade distante dos grandes centros, como nós estamos falando a partir de Belo Horizonte, a gente começa a enxergar. Mas aí é onde que a gente pode estudar isso aí? Porque aí vai ficando complicado, porque onde a gente leva para a política pública, como a Rosângela trouxe, aí a gente pode estudar políticas públicas que atraem jovens. Aí eu me recordo aqui, por exemplo, do Plug Minas, que faz um esforço muito grande para trazer tecnologia, levar tecnologia para a juventude, etc. Mas se aí o negócio vai para o lado do sentimento, da psicologia, vamos dizer, igual a Edilene trouxe, aí é mais difícil, não é? É. Porque o que a gente tem que pensar? Você falou dessas mães heroínas, né? Essa mãe que trabalha, que faz papel de pai, que é mãe e pai. Tripla jornada, né? É, tripla jornada de trabalho, etc. Sobra pouco tempo para o afeto. Infelizmente, isso é uma realidade. E o que acontece? O que eu estou dizendo de sobra pouco tempo para o afeto? Essa mãe chega em casa, muitas vezes, cansada da lida do trabalho e ainda tem roupa para lavar, para passar, comida para fazer, os meninos para olhar, etc. Ela não dá conta de ser tanto referência, tanto afeto, tanto acolhida, quanto talvez ela até gostaria de ser. E nesse meio, Marisa, só te interrompendo um pouquinho, parece que entra também nessa solidão que o jovem, digamos, fica, o computador ali é o seu principal aliado. E nessa era digital, o que a gente vê muitas vezes é que há uma vontade de virar celebridade na rede social. É fácil, de repente, você vira celebridade em 24 horas, você ganha dinheiro muito rápido com isso. Será que esse caminho pode ser perigoso também para o jovem, em vez de buscar uma carreira, uma atividade pelo seu talento durante o tempo, ele querer fácil conquistar dinheiro, de uma certa forma, e com isso cair na geração neném? É. É isso mesmo. Porque o dinheiro fácil, que é aquilo que eu falei, se você tem o tablet, eu quero o tablet, eu vou roubar o seu tablet. Como que eu vou lidar com isso? Então, querer as coisas, eu penso que é natural, né? Agora, entender que o querer, para que eu possa querer, ter alguma coisa, eu preciso também de ser alguma coisa, de construir alguma coisa, né? E essa construção, essa construção do ser, ela passa, sem dúvida nenhuma, pela educação. Marisa. Pela educação, pela relação de afeto, pela relação com a família. Sim. Você não acha que o jovem, ele é sempre visto como problema? Eu me lembro de um palestrante, muito requisitado para falar sobre o jovem, que ele reclamava que sempre que ele era convidado, era para falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, gravidez não planejada e drogas. E ele falava assim, mas jovem não é só isso, jovem tem um potencial criativo enorme e não tem espaço nenhum para a cultura juvenil, né? A gente sabe, por exemplo, que nas periferias, o espaço comunitário usado pelos jovens é na igreja. Talvez seja por isso que as igrejas conquistaram tantos jovens, porque criou-se para eles um espaço que o poder público não ofereceu, né? É o tema do último programa. A Rosângela está falando de juventude e religião, foi o tema do último programa, tem tudo a ver. Estamos na sequência. Mas então, o que eu fico pensando é o seguinte, do mesmo jeito que no enfrentamento da situação, vamos fazer um paralelo aí com saúde, né? Que não se deve tratar da saúde, mas tratar da doença e cuidar da saúde. Eu acho que teria que também ter sim essa preocupação emergencial com o crack, né? Com a gravidez precoce, tudo isso. Mas eu acho que tinha que apostar mais no potencial criativo que os jovens sabidamente têm. Essa é a ligação com a história da escola aí, né? Um ambiente integral escolar. O que eu digo da escola, porque a escola poderia ser esse espaço a mais também. Mas a escola não pode tudo. É uma ilusão achar que a escola pode tudo. Mas ao mesmo tempo, ninguém dá conta, né? A escola não dá conta, a família não dá conta, ninguém dá conta desse jovem no mundo do desenvolvimento rápido das novas tecnologias, né? O que parece é isso. A família não consegue enfrentar, a escola não consegue enfrentar, o poder público não consegue enfrentar. Quem consegue? Ah, então vamos criar uma instituição que cuida deles, gente. Vamos resolver isso, olha. Com uma ação articulada. Desafio para os jovens, né? Vamos fazer da própria, daquilo que pode ser o grande vilão, o grande aliado para a construção. Com certeza. Pode ser, né? Um caminho. Agora, eu quero voltar numa coisa que você falou, que me remeteu a uma questão que eu acho muito importante. Você traz uma questão exatamente que a gente precisa de abordar aqui, talvez assim, para evitar a geração neném. É algum antídotozinho, né? Quer dizer, abrir a possibilidade de que há possibilidades para você, para você crescer, para você se desenvolver, para você se tornar um adulto competente, para você se tornar um adulto produtivo. E essa possibilidade, ela tem muito a ver com a criatividade, que é o que você aponta. E aí, uma dica, talvez, não sei se... Acho que essa coisa de dar receitazinha é uma coisa meio complicada. É complicado, mas na televisão funciona. Mas, às vezes, pode ser interessante. O como, né? Como fazer. É importante. Porque, por exemplo, é muito comum, é extremamente comum, que a gente escute, por exemplo, os pais dizerem assim, esse menino é muito desatento, esse menino é bagunceiro, esse menino é desleixado, esse jovem... O aborrecente, essa palavra, aborrecente, ela me dói nos ouvidos. Imagina nu, no cidadão. Neném também me dói nos ouvidos, sabia? É. Me dói, porque geração perdida, neném, aborrecente, tudo que se refere ao jovem, tem uma carga pesada, negativa, muito grande. E devia ser o contrário. Por isso que ele acaba tendo uma percepção negativa de si mesmo, como essa pesquisa, 55%. Eu acho, é. E até conversando nas reportagens com especialistas, eles falam muito que o adolescente pode ser lindo, inteligente, mas se ele não tiver reconhecimento, alguém que mostre que você tem essas potencialidades, no caso, por exemplo, a escola, ela não tem que ensinar só a disciplina, o conteúdo, mas ela tem também que mostrar, olha, você é ótimo para isso, para isso, você tem essas características, o outro tem aquelas, né? E isso que está faltando, muitas vezes. Falta, eu queria filosofar isso aí, porque eu ouvi, assim, falta semear nessa juventude sonho, vontade, assim, a perspectiva, assim, talvez a vida medíocre me parece tão desinteressante que eu não sonho mais, nós estamos percebendo, é isso? É, só voltando um pouquinho naquilo que eu estava dizendo, nós vamos pegar nisso outra vez, é, eu disse que é muito comum, né, que a família diga, você é preguiçoso, você não faz, etc. E o que que acontece? Quem tem fama deita na cama, não tem esse ditado? Tá, eu já estou mesmo com esse estigma de preguiçoso, de desorganizado, tá, então, por que que eu vou mudar? Tá, quer dizer, a família talvez possa lidar com essa situação de uma maneira diferente. Tá, todos nós temos, mesmo adultos, né, todos nós temos momentos em que a gente tem uma preguicinha mesmo. É normal do ser humano, que eu não estou querendo muito fazer aquilo. Agora, se alguém só vê esse meu lado, e esse meu lado, quando você disse aí de autoestima, né, quer dizer, como é que eu me vejo? Se todo mundo fala que eu sou feio, que eu sou magro, que eu sou esquisito, que eu sou esquisito, eu vou acabar acreditando. Se não fala, a sociedade vem de essa imagem de ser perfeito, de ser milionário, etc. Exatamente, exatamente. Será que tem um alvo? O adolescente, principalmente, ele tende a ser muito crítico. E ele é crítico em relação às outras pessoas, e ele tem uma autocrítica muito grande também. E a insatisfação do adolescente com o corpo dele é quase que alguma coisa assim, esperada. Porque, especialmente os rapazes, os rapazes, eles crescem mais lentamente do que as meninas. E eles têm, em geral, o momento de um boom do crescimento, né? Então, o que que acontece? A menina, com 13 anos, mais ou menos 14 anos, às vezes até menos do que isso, ela já está praticamente com o corpo que ela vai ter quando mulher. O rapaz com 12, 13 anos, ele é menino. Então, esse rapaz, esse menino que olha para si, com 12 anos, e se vê menino, e vê a menina de 12 anos, que já tem todo um corpo estruturado de mulher, ele se cobra, ele não gosta do corpo que ele tem. E isso é uma coisa normal. Vai passar, né? Provavelmente vai passar. Agora, é preciso que a família, que a escola, que as pessoas ajudem a superação dessa fase. É uma fase. Vamos, nesse otimismo, fazer mais um break? Vamos fazer um intervalo. Nós voltamos já já falando sobre geração neném. A Palavra Cruzada está de volta. Hoje, o nosso tema é o curioso, ou a curiosa geração neném. E, para isso, recebemos a psicóloga e professora da PUC Minas, Marisa Tavares Lima. E, dentro da nossa discussão, a gente acabou de terminar o segundo bloco, voltando para você que nos acompanha desde o primeiro. Fizemos algumas, buscamos algumas características, diferenciamos aí os diferentes tipos de geração neném, nem daqueles, partindo daqueles que faltam realmente oportunidades, a própria sociedade não os permite encontrar um caminho, até aqueles que sobram oportunidades, ou seja, pecam até pelo excesso, mas tentando conduzir aqui pelo meio termo. Eu gostei quando você disse sobre, vamos falar de antídoto. Então, a gente está lidando com o telespectador, você aí de casa, mãe, pai, está preocupado com relação ao futuro do seu filho, talvez seu filho seja adolescente e não conseguiu concluir ou responder a pergunta que é feita tão precocemente sobre o que você vai ser quando crescer, que ele chega a crescer e não sabe ainda. Quais são os caminhos? Vamos tentar fazer as nossas perguntas para essas direções. Então, eu vou puxar primeiro aqui. Qual que é o primeiro conselho? Vamos fazer um pouquinho de psicologia clínica? Estou chegando no consultório para conversar, me ajuda com o meu garoto lá em casa. Vou falar igual a Edilene, preguiçoso. O que eu falo para ele? Olha, você disse uma coisa importante, que eu vou traduzir com uma palavra. Projeto. Projeto de futuro. É importante que os jovens entendam e saibam que o futuro pode ser desenhado por eles mesmos. Quer dizer, quando a gente pergunta para uma criança, para um jovem, o que você quer ser quando crescer, a gente está dando a ele a possibilidade de sonhar. Foi alguma coisa que você disse no primeiro bloco, se eu não estou enganada. Sonho é muito importante. Agora, projeto é que permite que o sonho se torne realidade. Porque o sonho, ele... Eu posso sonhar com megalomania, né? Sonhar com grandes coisas. Eu vou ser os meninos. Você pergunta para um menino. O menino fala assim, eu quero ser um jogador de futebol. É lógico que ele não quer ser um jogador qualquer. Ele quer ser aquele jogador que ele conhece, que é referência, que é alguém que não apenas joga muito bem, mas é alguém que tem... Se deu muito bem, né? Se deu muito bem, que tem aquele salário maravilhoso. Mas como é que a gente pode conduzi-lo do sonho para o projeto? Como é que ele faz essa trajetória? Como é que os pais, os professores e as pessoas, o cidadão comum, pode contribuir para isso? Eu penso o seguinte, é importante que se saiba que projeto inclui trabalho, inclui empenho, tá? Eu estou dizendo trabalho nesse sentido, de esforço, de dedicação, né? De paciência. E que, muitas vezes, isso só é conseguido se você fala com um jovem, por exemplo. Eu vou voltar aqui na questão do jogador de futebol, que é o sonho da maioria dos meninos. Tá, você sabe o que o jogador de futebol tem que fazer para que ele chegue lá onde ele chegou? Primeiro, ele começou quando? Como? É aqui que ele teve que se submeter para chegar no ponto que ele chegou. Então, é preciso empenho, é preciso trabalho, é preciso esforço. Agora, Marisa, esse projeto de vida é diferente dessa pressão, uma busca obsessiva para passar no vestibular assim que concluiu o ensino médio? Essa competição excessiva, ela é prejudicial também para o jovem, né? Deixa eu fazer aqui uma correção. Porque eu lembrei que a gente fez um programa com o reitor Campolini e a gente falou, Então, quer dizer que vai parar com esse negócio de a gente usar vestibular? Agora é o tal do Enem, está perto do nosso tema. Então, a pressão agora é o tal do Enem. Enem, exatamente. Que o Eduardo Costa, lá em Tatiá, muito bem conceitou como Anem. Anem, está ótimo. Já, continua. Por favor, Lucila. Não, fala. Continua. Então, pressionar demais o jovem ou na escola só focar em vestibular, em Enem, isso pode, de uma certa forma, fazer o jovem recuar, baixar a autoestima dele. Pressão demais, né? Que cuidado que deve ter com isso? É pressão demais, é terror, né? E realmente, assim, há jovens que cada um reage da sua maneira, evidentemente. E há jovens, é um número significativo, que até adoecem, sabe? Adoecem fisicamente, né? Eles não dão conta da cobrança, eles não dão conta da quantidade de trabalhos que são propostos e dessa coisa de que você tem que ser o melhor, tá? Você pode tirar qualquer nota que você queira, desde que não seja menos do que nove. Professora, qual que é a grande dificuldade da sociedade, aí considerando a família, os pais, a escola, de deixar com que o jovem seja protagonista? Nós ouvimos esse discurso há muitos anos, principalmente do terceiro setor, a construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, agora com o Papa Francisco, esse mesmo discurso que eu acompanhei bem de pertinho no Rio de Janeiro. O que tem que fazer? É soltar o jovem e, ao mesmo tempo, dar para ele possibilidades, um direcionamento, porque o que eu vi, por exemplo, a senhora falou das mães superprotetoras, do Estatuto da Criança e do Adolescente também protegendo bastante a família, assimilando isso. Eu vi jovens de 13, 14 anos e eu conheço mães que nunca deixariam jovens viajar quilômetros e quilômetros, como várias mães fizeram, deixando com que eles fossem para o Rio de Janeiro. E lá eles escutando o discurso daqueles tutores deles, do Papa, de direcionamento. Quer dizer, o segredo é soltar e apontar as direções, tentar canalizar, porque quando nós vemos um jovem, por exemplo, no tráfico de drogas, o tráfico também é um trabalho. Ele vigia a boca, ele vende a droga, só que não é formal. Quando a gente vê um jovem que mata muito no tráfico de drogas, ele é um jovem protagonista, ele é disposto, ele faz o que os outros não fazem. Falta tentar canalizar de uma forma melhor, é soltar e apontar as direções. Qual que é o segredo? Sim, eu acho que você traz uma coisa muito importante, quer dizer, é uma liberdade, mas é uma liberdade que precisa ser acompanhada. Não tolher, mas acompanhar, estar próximo. E isso só pode ser conseguido, pelo menos na minha percepção, com afeto, sabe? Não é uma relação como existia há 20, 30 anos atrás, de que fala quem pode, obedece quem tem juízo. Eu uma vez escutei uma pessoa dizendo para uma outra, uma situação até muito diferente do que nós estamos abordando aqui, esquece o que você sabe e faz o que eu mando. Eu nunca mais esqueci essa frase. esquece o que você sabe e faz o que eu mando, sabe? Quer dizer, que liberdade que você está dando para essa pessoa, o quanto que você está acreditando na potencialidade dela, na criatividade dela. E nesse mundo em transformação, talvez escutar seja também uma boa saída, né? Com certeza. O Papa Francisco pediu que a juventude fosse ouvida, né? É, ficou muito claro, né? Que, e aí é um problema mundial, a gente até falou um pouquinho disso, não sei se o nosso telespectador percebeu que essa questão do nem-nem aí, então, geração perdida, que é trágico, né? É trágico, né? Que selo terrível. Mas é um problema internacional grave e na Europa é uma discussão muito ampla. Porque há uma geração, inclusive, qualificada que não consegue produzir. A recessão econômica nos países europeus faz com uma multidão de jovens, na Espanha, profissionais, pós-graduados que não têm perspectiva e aí se torna uma situação muito difícil. E a gente tem um pouquinho desse elemento na nossa sociedade, porque eu fiquei pensando nessa competitividade que foi colocada aqui. Muitos jovens conseguem olhar, olham para os seus pais, e o sucesso dos seus pais os paralisa. Porque ele vê que, para ele, o caminho, olha, apesar de estar muito... Meu pai trilhou um caminho, ele abriu uma frente muito grande para mim, mas para eu conseguir superá-lo, ou ir daqui para lá, eu preciso de muito projeto, né? Eu preciso de acreditar demais. Exatamente. Eu me lembro uma vez, eu fiz uma palestra numa escola de ensino médio, uma escola de ensino médio, assim, de classe média alta de Belo Horizonte. E, numa determinada altura lá do campeonato, um jovem virou para mim e falou assim, ô, professora, mas como que eu vou fazer para ter na minha casa tudo o que eu tenho hoje? Tá? Quer dizer, a questão era o ter. Aí, eu não respondi a pergunta dele de imediato, e era uma palestra que tinha pais e filhos. Eu peguei e falei, eu quero fazer a pergunta para os pais. Quem de vocês que estão aqui hoje, tinha, quando se casou, o que tem hoje? Lógico que nenhum deles levantou as mãos. O que eu estava mostrando, e aí eu fui falar disso, que era justamente de construção. Tá? De que você busca... Quando a gente diz de uma geração que nem estuda, nem trabalha, é importante que esses meninos, esses jovens, essas moças e esses rapazes, que estão aí pela pesquisa na faixa entre 15 e 24 anos, eles possam entender que conseguir as coisas implica, sim, em se envolver, em se esforçar. Não significa necessariamente que tenha ser assim, você tem que ser o melhor. Não, você vai ser o melhor dentro daquilo que você pode. Né? Porque se a sua habilidade é uma habilidade, digamos, mais verbal, né? A habilidade do outro talvez seja uma habilidade mais visual, mais auditiva. Como que eu vou desenvolver isso? E aí eu acho que entra muito a escola. Sabe? Acho que a escola pode muito ajudar as famílias a entender isso. Eu vejo que as escolas cumprem pouco esse papel. De ajudar a família... As famílias se envolvem pouco com a escola também. Pois é. Não é? De encontrar o potencial, né? De encontrar o potencial. E de... Levando para um... Dendo oportunidades para um caminho que pode ser promissor para eles. Eu penso assim, a gente... Desde que eu estou nessa geração do Palavra Cruzada, nessa temporada, Vários programas acabam recorrendo em alguns assuntos, assim. Por exemplo, da escola ficou muito claro que preciso rever, não só o papel, a importância, a sua implicada, mas... É, a linha parabólica. É. Por exemplo, fica muito claro para a gente, a gente já falou disso aqui. Falta preparar as pessoas. Eu sei que ninguém está pronto, mas falta um pouco de direcionar, preparar as pessoas para a vida. E algumas direções... Esse tipo de discussão que nós estamos tendo aqui, essa discussão é importante também para a sala de aula. Exatamente. Não é conteúdo pedagógico, vamos dizer, não está ali, não vai ser cobrado no Enem, mas vai ser cobrado no mercado de trabalho. Vai ser cobrado no dia da vida. Quem não se preparou? Na vida. Mais que no mercado de trabalho, na vida. Na vida. No dia a dia da vida. E eu estou preocupado com alguns diagnósticos aqui, também recorrendo a programas anteriores. Por exemplo, fizemos um programa sobre a questão dos ginecologistas e estava aqui uma ginecologista, presidente da associação. Desculpa, vou esquecer o seu nome. Se você estiver me assistindo, me perdoa. Mas ela falou uma coisa que eu fiquei... Isso ficou marcado. Luciano, o problema... A gente falando dos novos profissionais, profissionais que estão chegando no mercado, os residentes, querem saber nada de ginecologia, de pediatria, querem saber de ganhar dinheiro. E aí eu fui comentário, me perdoe o comentário. E eles dizem que essa geração de médicos que vem aí não está tão boa quanto a geração anterior. Por incrível que possa parecer. E aí ela fez um comentário, falou assim, isso aí não é coisa de médico, não. Isso é coisa do profissional. Está aí para a sociedade repensar. Há uma geração que está saindo das faculdades agora que não está preparada para discutir essas coisas. Por isso muitos deles se tornam nenéns aí. Mas também levantando a bola dos jovens, eu quero lembrar que eles representam muitas vezes o primeiro elemento de uma família inteira que chega ao curso superior. Então hoje a gente está convivendo com essa mudança. Nas faculdades particulares, onde não estudam os que têm mais dinheiro, mas os que têm menos dinheiro. É estranho, mas é o que acontece. Você tem, por exemplo, um aluno fazendo a faculdade de jornalismo ou de outro curso qualquer que a avó é analfabeta ou o pai é analfabeto e ele chegou ao curso superior. Então é uma mudança. É a energia do mundo. É a esperança maior. É a energia do mundo. E por isso, às vezes, quando o mercado de trabalho segura, fala que você ainda não está pronto, que é aquilo que a gente comentou, que as instituições de ensino superior, muitas vezes elas não preparam o jovem para aquilo que o mercado de trabalho está cobrando, está esperando dele. Então, assim, entra aí um desânimo grande e a família fica cobrando. Poxa vida, eu paguei o curso para você e agora você não está conseguindo emprego. É aquela história do emprego e o trabalho, né? Isso, isso. Falta projeto, falta uma visão de empreendedorismo, de capacidade produzida. E aí, mais uma vez, a gente volta na escola no sentido de que, muitas vezes, a escola não está alertando os jovens. Eu digo isso muito para os meus alunos. Vocês estão saindo daqui bem formados do ponto de vista do conteudista, mas não do ponto de vista da preparação real para a inserção no mercado de trabalho, que significa muito mais do que saber o conteúdo. É saber lidar com aquele conteúdo dentro de uma estrutura, de uma empresa, de uma instituição, seja ela, de que nível for. Ou mesmo que seja um profissional liberal, ele tem que saber lidar com as articulações que o mundo do trabalho requer. Gente, nós estamos caminhando para o final do programa. Vou pedir as considerações finais, assim, mas nesse tom de esperança. Vamos lá, rapidinho. Quem quer começar? É assim, ainda falando um pouquinho dessa questão de antídoto, eu só, assim, sinto falta, acho que além de todo o esforço que tem que ter do jovem, da família, da escola, mas acho que a gente não pode deixar de falar dessa ponte que tem que ter de política pública. Porque, por exemplo, quem não consegue entrar na faculdade, por exemplo, logo de cara, assim, que terminou o ensino médio, às vezes não tem um cursinho gratuito para ele, ele fica ali depois sem chance, sem caminho, ele acaba indo para uma ocupação que ganha pouco. Então, essa parcela aí de política pública, ela também conta muito na formação dessa geração na EMEI, né? Ela é de fundamental importância. E é importante também, eu penso, que os jovens saibam que não necessariamente, né? Eu me lembro uma vez que alguém me fez essa pergunta, mas para que eu seja feliz, eu preciso fazer um curso superior? Não, tem gente que é feliz sem fazer um curso de nível superior. Pode fazer um curso profissionalizante de curta duração, pode fazer um curso tecnológico. As escolas técnicas aí, né? A ausência delas, né? Assim, é isso do estudo, quer dizer, não estuda e nem trabalha, nem estuda, quer dizer, às vezes o estudo que eu quero não é esse que está sendo possível para mim no momento. E aí as políticas públicas podem mostrar umas outras oportunidades. Estamos com um minuto. É, com certeza. Quem quer dar o último sobre o nem-nem aí? Estamos com um minuto. Lembrar o Paulo Freire, né? Que acreditava na esperança e a gente tem que pensar que esse cenário vai mudar, tem que mudar. Vamos acreditar nisso. Aí, falando sobre pensadores, eu me lembrei na hora do projeto, né? Que tem uma frase muito legal, que eu custei achar, mas eu achei aqui, do Victor Frankl, quando ele fala que quem entende um porquê enfrenta qualquer como. Então, tentar colocar na mente desses novos jovens aí do nem-nem que a gente tem que entender os porquês, né? Para poder superar, ou ter um porquê para poder superar os comos. Tem que ter a missão. Tem que ter uma missão. Projeto de vida. Considerar uma missão. Tem que conseguir. Um objetivo para seguir. Isso. Então, deixa eu aproveitar dessa missão, nesse tom otimista, de esperança aqui, que a gente está terminando o programa. Quero agradecer a presença de cada uma de vocês, Marisa, Luciene, Adilene, Rosângela. E agradecer você, o nosso telespectador. Lembrando que na próxima quarta-feira, às 10h30 da noite, nós temos um encontro marcado aqui no Palavra Cruzada. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri